Curte uma boa comédia? Porque sempre é bom, né? Uma vez ou outra você assistir ou ler uma obra de comédia muito boa pra deixar seu dia a dia mais animado e você também tirar umas boas risadas. Então, se você curte, se liga nessa obra que eu vou apresentar hoje porque ela é muito boa e você também vai rir bastante com ela. Mas antes, já faz aquele procedimento, né? Deixa o like se você curte esse tipo de vídeo e se inscreva no canal também pra não perder mais conteúdos como esse de recomendação. Aproveita, ativa o sininho e também dá uma passada lá no canal porque tem outras recomendações muito boas. E agora um recado rapidão, saindo um pouco desse ramo dos animes e indo para os games, você procura mais recomendações de jogos pra você se divertir jogando? Então dá uma passada nesse canal e o link está na descrição e lá você vai encontrar também recomendações de jogos muito bons pra você e também tutoriais pra ajudar você nos jogos. Agora, bora pro vídeo. Logo de cara, o Jetty me interessou demais desse mangá por causa do visual dele e também dos traços. Dá uma olhada só nesses traços que eu tô colocando aí na tela. Não é algo visualmente bonito de se ver? Eu sei que tem outros bem melhores e bem mais bonito mas parece que esse tem algo peculiar. Parece que te traz uma harmonia pra você ao olhar. Não sei vocês, mas eu tenho essas brisas. Não é só os traços que é agradável de se ver. Os personagens também é bastante agradável. Principalmente a história. Porque é muito boa. Sabe aquelas histórias que é simples e legal que sempre tem aquelas quebras de climas que é muito boas? Então essa obra tem bastante isso. Fora que mistura isso com o terror, com aquelas coisas sobrenaturais. Que muitas das vezes pra mim é mais um suspense. Mas tem algumas partes que dá pra sentir o terror da obra. Mesmo sendo de comédia, eu tenho que dar os parabéns para o autor porque ele consegue inserir bem essas coisas de terror na obra. Conseguir equilibrar bem o terror com a comédia. Porque nesse momento aí vem essas partes, como eu falei, tem aquela quebra de clima. Que fica muito melhor ainda. E voltando a falar novamente sobre essa questão do terror. Essa obra mistura aquelas lendas de terror, ou melhor, aquelas lendas urbanas. Lobisomem, vampiro, fantasma e todas aquelas coisas que tem em filmes de terror. E tem aquelas lendas urbanas famosas, que é contada principalmente na época de escola, né? Sempre tem aquelas conversas sobre assombração e essas coisas. Então, tem uma que é parecida com a loira do banheiro. Tem a mesma semelhança, só que é outro nome. E essa que é parecida com a loira do banheiro. A protagonista deu um jeito nela de uma maneira muito tipo, dane-se. Ela chegou no banheiro com um balde de água fria com sal grosso e água benta, se eu me engano. E jogou dentro daquela báscula do banheiro, que nem fazendo aqueles bullying com as pessoas na escola. E isso tudo é misturado com a comédia. E essa protagonista, meu Deus, todo mundo acaba confundindo ela. E você fica rindo demais com isso. Depois eu vou falar melhor isso, então eu quero que continue assistindo esse vídeo até o final. Pra você saber isso. Inclusive, tem outra obra de comédia que eu falei aqui no canal, que é fantástica. Que se você gosta de comédia, você não pode deixar de ler ela. Se você quiser saber mais sobre ela, só se salcar aqui em cima, que vai pro vídeo. Porque você não pode deixar de conhecer essa obra. E você não vai parar de rir com ela. Voltando a falar dessa obra, então. Sabe essa série famosa? Que por sinal, é muito bom. Então, tem esses dois que são irmões. Eles são caçadores e usam aquelas táticas tradicionais pra caçar monstro. Que é bala de prata, água benta, sal grosso e etc. Mas isso é para os fracos. Tem que ser que nem Jujutsu Kaisen. Que eles exorciam a base da porrada. Então ela também faz isso. E também usa aquelas coisas tradicionais. Mas ela também oprime os fantasmas. E também faz bullying com eles. Fora que xinga eles. Que eu rio demais com isso. Ela fez esse fantasma virar a empregada dela. Ou melhor, virar a cozinheira dela. E as vezes quando ela faz alguma coisa errada. Ou fala coisa que não devia. Ela começa a bater no fantasma e xingar ele. Que na moral, ela é muito louca. E isso tudo acaba ficando melhor ainda. Porque acaba combinando a personalidade dela com o visual dela. Porque olhando para essa protagonista chamado Reina Suzuno. Você vê que ela aparece com aquelas gaus de animes. Que são garotas delinquentes. Que muitas vezes acabam sendo representadas por mulheres com cabelo pintado. Colorido, vamos dizer assim. E de fato, ela aparece com essas gaus. E a história começa com ela sendo transferida de uma escola para a outra. E todos acabam interpretando ela como se fosse uma garota delinquente. Então ela aparece e também ela não colabora com isso. Por causa que logo de cara, começa a xingar essa garota. Vandaliza a mesa dela e chega até a jogar a mesa dela fora. E também ela fica encarando ela. E quando ela chega perto da protagonista. Fala que ela fede. E também fica chamando ela de feia. Não só ela, também faz isso com as outras garotas. Eu acho muito engraçado isso. Porque ela sempre fica com a cara séria. E encarando a pessoa. E ela fala um monte de coisa. E começa a praticar bullying com as pessoas. Que nem o que ela faz com essa garota. Que é a melhor amiga dessa. Toda hora que ela passa perto da protagonista. A protagonista fica chutando ela. Do nada. Voltando a falar dela. Que pobre garota. Ela começa a sofrer um pouquinho na mão da protagonista. E quando a protagonista estava vandalizando a mesa dela. Ela chega perto dela e fala. Por que está fazendo isso? E ela quer uma explicação. E a protagonista fala que ela está desenhando um círculo mágico. Que dá uma olhada só. Que diabos de círculo mágico é esse? Meu Deus. Tem um monte de xingamento. Tem um monte de insulto. E fora que vai mostrando também outros tipos de círculo mágico. Voltando. Ela fala que está desenhando esse círculo mágico. Para expulsar um espírito maligno. Que está possuindo a mesa dela. E ela consegue invocar o espírito. E manda ele ir para fora. Dando um tapão nele. E depois essa garota acaba virando companheira e amiga da protagonista. Porque ela percebe. O motivo todo por trás dela ser assim. Porque ela vem de uma família muito famosa de exorcistas. E esse suposto bullying que ela faz. Na verdade todo mal entendido. Porque ela de fato combate espíritos malignos. E essas coisas que as pessoas acabam interpretando errado dela. Que praticamente é a comédia. Aquilo que faz a comédia desenvolver. E ela acaba ficando famosa na escola. Com uma garota delinquente. E toda vez ela pega fazendo algo. Que as pessoas acabam confundindo. Pensando que ela está gritando com alguém. Ou batendo em alguém. Mas na verdade ela está exorcizando um fantasma. Que nessa parte que ela acaba trombando com outro cara. Que é o suposto delinquente da escola. E ela fala com ele. E leva ele para um beco. Começa a mandar ele tirar a roupa. E começa a espancar ele. Mas ela estava espancando ele. Era para tirar o espírito que estava possuindo ele. E alguns alunos acabam vendo isso. E se interpretando de outra maneira. E ela também espanca um lobisomem. Com um soco inglês banhado a prata. E isso foi uma das melhores partes. Por causa que ela é um lobisomem. Do nada ela começou a virar um lobisomem. Até rola um trocadilho do porquê. Ela está virando. E a protagonista já desconfiava disso. Então por isso que ela ficava chutando ela do nada. Na hora que ela passava na frente dela. E depois acaba rolando alguns acontecimentos. E a protagonista aparece para ajudar essa garota. Então com isso ela começa a espancar o lobisomem. Ela começa a socar o lobisomem só na cara. Até o lobisomem voltar à forma humana. Que é o ritmo mais nisso. E isso só vai melhorando. Porque não importa que espírito for. Ela sempre mantém esse jeito marreto dela. Que é sempre mantendo a cara séria. Não importa que ocasião. Até quando ela manda umas piadinhas. E por sinal essas piadinhas. Eu tenho que dar meus parabéns. Porque é muito espontâneo. Pegando de surpresa. Porque você não esperava essa. Que ela às vezes na obra. Manda umas piadinhas. Ou uns trocadilhos. Com a cara séria muitas das vezes. Ou também outras expressões engraçadas. E acaba sendo muito engraçado. E você acaba rindo. Porque você como eu falei. Você não estava esperando por isso. Depois ela acaba arrumando companheiros. Que perceberam qual era o lado verdadeiro dela. Que aquilo tudo sempre era o mal entendido. Que nessa garota que eu tinha falado. Que foi a primeira a sofrer. Que nem na madrugada. Que ela estava conversando com a amiga dela no telefone. E a amiga dela conta sobre uma lenda urbana. Que você recebe uma chamada desconhecida. E tal. Essas coisas. Bem coisas mesmo de lendas urbanas. E depois ela recebe essa chamada. De noite. E ela atende. Vem com uma voz misteriosa. Mandando ele na porta. E cada vez mais essa voz piorando. E também começou a bater na porta. Cada vez também piorando. E ela assustada. Ela aguentando isso. Foi na porta. Abriu. E percebeu que era a protagonista. Que estava na porta. E o motivo disso. É porque a protagonista. Estava andando na rua a noite. E viu um fantasma. E ela montou o fantasma. Para correr de medo. Foi seguindo ele. Até chegou na casa dela. E o fantasma estava batendo na porta dela. E era de medo da protagonista. Você vê o nível dela. Montando até o fantasma. Para correr de medo. E essa questão dos fantasmas. Dos monstros. Do suspense mesmo. E do terror. O autor consegue passar bem isso. Apesar de ser de comédia. Mas retirando essa comédia. Você vê que. Essa coisa toda. O autor consegue trabalhar bem nisso. Fica bastante legal isso na história. Só que sempre vem aquele meio do terror. Aquele quebra de clima. Muito engraçado. Que você ri demais. Ou acha também bem bizarro. Como essa cena desse cara. Que o espírito possuiu ele. E ele começou a andar de madrugada. Assustando os outros. Só que cantando. Dançando. Vestido de mulher. Assustando todo mundo. Que passa. Foi bizarro demais. Fora a cara dela. E das amigas dela. Chocada. E ele também acaba virando. Companheiro da protagonista. Porque ele descobre. Que esse espírito que possuiu dele. Era da falecida irmã dele. E a protagonista ajuda ele. Fazer a irmã dele. Descansar em paz. E ele acaba virando também amigo dela. E um outro espírito que eu tenho que falar aqui. É esse. Que se você é o cara que manja das coisas. Pode sentir uma certa semelhança dele. Com uma outra coisa. Que não é melhor nem falar. Que coisa é essa. Cara. Esse espírito é bizarro demais. E ele é um tremendo de um trap. Chotacom. Até a protagonista fala isso. Se você não sabe o que é isso. É melhor ficar nem sabendo. Fica por aí mesmo. Esse espírito atormentava. Esse professor desde a infância dele. Que é bem bizarro essa história. Se você ver por outro lado. Fora também o professor acabou adicionando. Um certo trauma nele de garotas. Por causa do espírito. Só que aí veio a protagonista. E deu um jeito nesse espírito. Fazendo ele virar a cozinheira particular dela. Se ele fazer algo errado. Ou falar coisas que não deve. Ela começa a bater no espírito. E xingar ele. E acaba sofrendo um pouco na mão dela. E não só ele. Como os companheiros dela também. Como eu falei. Sofre bastante na mão dela. E fora o professor também. Que acaba entrando no meio deles. E depois eles. Acabam formando aqueles grupos de escola. Para combater esses espíritos malignos. Um grupo de exorcismo. Vamos falar assim. E ela depois acaba fazendo eles de gato sapato. Principalmente ela. Que foi a que virou lobisomem. Mas mesmo assim. É muito legal a relação deles. Ao longo da história. E da comédia. E eles também até perguntam para ela. Do porquê. Que ela faz isso. E também. Se ela não se preocupa com a aparência dela. Do que os outros acham dela. E ela fala que não se importa com isso. Porque ela faz isso mesmo. Porque ela gosta disso. Se gosta de ajudar os outros. Eu achei muito bacana ela falando isso. Então se você curte uma comédia. E nunca ouviu falar dessa obra. Ou nunca chegou a ler. Não perde tempo. Corre lá e ler. Porque tem certeza que você vai gostar bastante. Eu vou falar coisas. Que esse mangá também tem aquela famosa cena da praia. Muito obrigado. Não se esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Também dá uma passada lá. Que você vai ver outras recomendações muito bacanas. E obrigado novamente. E até o próximo vídeo.